O Kim de Amelie está aqui hoje e alguns talvez não saibam, outros, principalmente a família deve saber, mas eles já se conhecem desde criança, desde muito criança. E durante a vida muitas coisas acontecem, cada um segue o seu caminho, cada um segue a sua missão. Não se sabe exatamente o que vai acontecer durante essa jornada, não se sabe o que cada um vai passar, o que cada família vai passar, como eles vão se preparar durante a vida toda até chegar aqui hoje, dançando, sorrindo, compartilhando esse momento abençoado com as pessoas que eles mais amam. Vocês podem ter certeza, se vocês estão aqui, cada um de vocês, é porque esses dois aqui, eles amam muito cada um de vocês. Vocês podem ter certeza disso. Música 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 Em primeiro lugar, agradecemos a Deus pela oportunidade, pela orientação, por estarmos aqui hoje e por não ter deixado o mundo acabar, se o mundo tivesse acabado, não ia dar certo. Em segundo, agradecer aqui, minha esposa, meu amor, por ter aceitado o meu convite de casamento, mesmo sabendo lá no fundo que o mundo não ia acabar. Música 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 Música